Com a turminha do Maternal 1C Com a turminha do maternal 1C Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pair a ser e escolar Pula, pula, pipoquinha Pair a ser e escolar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e explorar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e explorar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e explorar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL